Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Antes de Divulgações Pessoal, hoje é 4 de maio de 2023 Olha como tá a barragem de Picharamubim aí, ó Continua no mesmo rojão, viu? Muita água aí, ó, descendo Olha aí a força da água aí, pessoal Olha só a força da água nessa área aqui, ó Foi ligada essa tubulação aí, ó, foi aberta, né? Olha só a força da água que tá aqui, ó É muita água, pessoal, descendo aí, ó Olha a força aí, ó Olha como é que tá ali na pedra Vou aproximar aqui, ó, tá um pouco tremendo, mas olha aí, pessoal Olha só como é que tá a força da água aí, ó Muita água descendo aí, ó, muita água Olha aí como é que tá aqui, ó Pessoal, a barragem tá com a lâmina de 27 centímetros A lâmina dela hoje, 27 centímetros hoje 4 de maio de 2023 A lâmina da barragem de Picharamubim é 27 centímetros Olha aí, pessoal, como é muita água descendo, ó Olha só isso aí, que impressionante, pessoal Muito lindo, viu? Água descendo aí muito forte Olha aí na válvulazinha aí, ó, foi aberta Pessoal, essas águas, elas vão para o açude e para o nabuiu Todas essas águas descem para o açude e para o nabuiu, viu? Muita água, pessoal, descendo aí, ó Olha só como tá aí, ó É muita água Vou trazer, vou filmar mais ali para apertar a válvula para mostrar para vocês Olha aí, pessoal, outro ângulo aqui para vocês, ó Da barragem dá para ver ela bem direitinho Todas as bocas dela aí, ó Todas as bocas da barragem de Picharamubim se encontram vertendo aí, ó Com uma lâmina de 27 centímetros Olha só como é muita água descendo aí, ó O vídeo vai ficar um pouco longo, pessoal Mas é para trazer essa imagem para você que é linda Hoje a barragem aí, ó, sangrando A barragem de Picharamubim, certo? Então você trouxe arense, pessoal Olha só aqui, ó Olha a correnteza e a força da água aí, ó Muito forte, ó A correnteza da água Olha que imagem linda, ó É muita água, pessoal Essas águas, elas descem para o sul de Panabuiu, viu? Todas elas vão para o sul de Panabuiu, ó Olha só ali, que incrível ali, ó Também vamos passando lá em cima da ponte, ó Embaixo aí a água, ó Só a belezura Graças a Deus Só agradecer a Deus aí, ó Muita água descendo aí na barragem de Picharamubim, viu? Vou filmar ali mais a válvula para vocês verem Vai ficar um pouco longo o vídeo, mas eu vou trazer essas imagens para vocês Olha, pessoal, olha, ó Perto da válvula aí, ó Está um pouco tremulo aqui até lá Estou andando Mas olha aí, pessoal, ó Olha só isso A válvula aí, ó Não sei se vocês vão ouvir a minha voz por causa do barulho Mas olha aí a força da válvula daqui a água aí, ó É incrível, pessoal Valeu, grande abraço a todos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau